Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui chegando no canal das Bravão no Sertão com muita chuva pelo Nordeste Bom dia pessoal do grupo, aqui ó, na barragem do Sertãozinho, a primeira Como é que tá aqui, ó Cheia, entra na água pros galeanos No rio choveu, ó Olha o rião aqui, cá cima de areia Como é que tá, ó Eita, meu Deus Ó Deus meu, fazer um negócio aí Canal Desbravão do Sertão, ó Aqui, Parnaíba, Piauí, 28 de 13 de 2023 Mostrando aí, ó, como é que tá o nosso rio Parnaíba aqui, ó Forte, devido às chuvas, como é que tá? Correnteza Correnteza, o tempo Correnteza Acaba Parnaíba Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.